Há dois temas principais deste capítulo de hoje, a construção da família de Jacó, versos 1 a 24, e a construção da fortuna de Jacó, versos 25 até o 43. Várias pessoas, incluindo Jacó, pensaram que estavam no controle da situação, mas tudo estava nas mãos de Deus. A impressão que dá, amigos, é que tendo crescido como o filho favorito de sua mãe, Jacó estava acostumado a uma mulher lhe dizendo o que fazer. Mas o problema é que agora ele tinha quatro mulheres diferentes envolvidas em sua vida e mandando nele. Quando voltava do campo, nunca sabia com quem iria morar, e com quem iria se deitar, com quem ele iria dormir. Ele sentiu na pele a dor que as pessoas sentem quando suas vidas são manipuladas egoisticamente por outros. E lembre, ele havia feito isso com seu irmão Isaú. Por sua vez, Labão tentou enganar Jacó e torná-lo pobre, mas Deus não permitiu isso e fez de Jacó um homem muito rico. Na verdade, Deus até abençoou Labão por causa de Jacó e o trapaceiro Labão admitiu isso. Deve ficar claro para nós que foi a bênção de Deus e não os esquemas de Jacó que aumentaram os rebanhos. Deus estava cumprindo as promessas que havia feito em Betel, como lemos no capítulo 28 de Gênesis. Agora, amigos, falemos um pouco da prosperidade de Jacó, porque ele se tornou uma pessoa rica. Na leitura, vemos que Jacó tornou-se um homem extremamente abastado, rico, possuindo muitos rebanhos, muitas servas, muitos servos, muitos camelos e jumentos, não primariamente por seu esforço, mas principalmente por causa da bênção do Senhor. A enumeração de seus bens lembra a riqueza de Abraão e a riqueza de Isaac. Porém, há uma enorme diferença. Jacó formou toda essa riqueza num período de apenas seis anos. Quando Jacó havia chegado a Padã, Arã, 20 anos antes, tudo o que tinha era somente seu cajado. No entanto, com um trabalho extenuante, cansativo, e com muito sofrimento, o patriarca construiu uma grande família e juntou uma enorme riqueza, sendo abençoado por Deus. Na leitura de hoje, observamos que a riqueza de Jacó decorreu de três princípios que ele seguiu. Três princípios que ele seguiu. Princípio número um. Jacó não tinha ganância pela riqueza. Não tinha apego aos bens. Número dois. Jacó colocou o trabalho antes do lazer, o esforço antes do prazer. Ele trabalhou de maneira árdua e fiel ao seu patrão. Terceiro princípio. Jacó colocou a fé antes da preocupação, confiando em Deus para sua prosperidade. Sim, amigos, o patriarca tinha consciência que o Senhor o havia tornado rico. Bom, pode ser, pode ser que você esteja passando por uma situação bem difícil, por um problema aparentemente insolúvel, ou por uma enorme injustiça. pode ser que você trabalhe muito, mas o seu trabalho não prospera. O que fazer? O mais importante, devemos confiar que Deus continuará cuidando de nós a cada dia. Ora comigo, por favor, querido Pai. Toma nossa vida. Queremos confiar no Senhor a todo instante para com o Senhor sermos mais do que vencedores. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.